Seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caia e então, paravam para descansar, e na drogada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia o encontro de Deus para provar sua fé. Os dias passaram dentro, ali conseguiram chegar, num certo lugar onde a fé ele iria provar. Os céus ficaram e assim, devolvendo ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar, e sabe Abraão nesta hora começou a chorar. Isaac perguntou meu pai, a meu poder não está, meu filho rodeio assim, Deus proverá. Proverá, 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 meu filho rodeio assim, Deus proverá. Proverá, proverá, meu filho rodeio assim, Deus proverá. Os céus ficaram e assim, Deus proverá. Música Estava disposta a cumprir o que Deus lhe pediu Mas com ele o anjo vagou Não faça nada ao filho seu O quanto agora eu sei que tens a Deus Proverá, proverá Irmão a vitória pra ti Deus proverá Proverá, proverá Irmão a vitória pra ti Deus proverá Irmão a vitória pra ti Deus proverá Irmão a vitória pra ti Deus proverá Irmão a vitória pra ti O que se perde perdoa Você não pode cantar aqui no braço É O que não serve pra os Irmão a vitória pra ti Irmão a vitória pra ti Deus proverá O que se perde pelo ar É É folha em pó O que não serve pra usar Paguei a sua Paguei a sua Paguei a sua Teve o direito Teve o direito de crescer Acontecer Isto eu Isto eu já sei de qual Você é Paz O que Falou Você precisa acreditar Você precisa acreditar Que quem é filho é feio E quem nasceu pra governar Jesus até nunca te veio Este tempo vai passar Não desista de orar Ele é fiel E verdadeiro E se você disser pra mim Que já foi vaso Está quebrado E por enquanto Está sim A bateria A bateria A bateria Eu prefiro insistir Que o moleque está aqui Pra mudar O seu estado Pra mudar O seu estado Você É especial Quem te deu a vida Destruiu a forma Não tem como Não é igual Você Ainda não O meu Você não Não é folha Você é alguém O coração De Deus Você Precisa acreditar Que quem é filho é feio E quem nasceu pra governar Deus nos usa até nunca te veio Esse tempo vai passar Não desista de orar Ele é fiel e verdadeiro E se você disser pra mim Que já foi vaso Está quebrado E por enquanto Está sim Colocado aos campos Encostado Eu prefiro insistir Que o moleque está aqui Que o moleque está aqui Para mudar O seu estado Você É especial Por toda Minha vida Oh Senhor Te louvarei Pois Eu fico A tua vida E Nunca Me cansarei Posso ouvir Posso ouvir a tua voz Posso ouvir a tua voz É mais doce Com o que o bem E me tira E me tira Desta bola E me leva até o céu O amor De terremoto Desta um forte que passou Já me dito A tua vida Mas com a voz que me acalmou O amor vem as estrelas E eu lá em seus limites Eu me sinto tão seguro O teu valor altíssimo Não há perro, 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 paz E se fecha em diante nosso amor Não há perro, perro, paz E se fecha em diante nosso amor Não há perro, 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 paz E se fecha em diante nosso amor Não há perro, 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 paz E se fecha em diante nosso amor Não há perro, 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 perro Não há perro, 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 perro Não há perro, 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 perro Não há perro, 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 perro Não há perro, 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 perro Não há perro, 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 perro Não há perro, 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 perro Não há perro, 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 perro Agora, agora, seus filhos não serão escravos E você não vai viver mais um centavo Porque a sua casa será um depósito Na bênção do Senhor A casa que faltava, agora vai chorar E o mar que chorava, agora vai cantar Hoje não tinha nada, hoje vai ter tudo Aquele que chorava, agora vai pagar O fogão que era frio, agora está queimando O meu é no caracinho, os adoros rodando Sempre no sofrer, agora ainda tem O Deus te abençoando Agora, agora Se você não vai viver mais um centavo Porque a sua casa será um depósito Na bênção do Senhor E o mar que faltava, agora vai cantar E o mar que chorava, agora vai cantar Hoje não tinha nada, hoje vai ter tudo Aquele que gostava, agora vai pagar O meu é no caracinho, agora está queimando O seu é no caracinho, os adoros rodando E esse mundo não tem nada, hoje vai cantar Agora, hoje vai cantar O meu é no caracinho, as duas O meu é no caracinho, as duas O meu é no caracinho, as duas Quatro, quatro. Ô, Babi, tá melhor, Babi? Tchau.